E, cara, como é que foi trabalhar em meio de comunicação em época de ditadura? Eu sei que você já falou um monte sobre isso. Sim, sim. Não, foi difícil. Essa coisa é complicada. E intrusão, assim, tipo... Devia ser uma encheção de saco infinita isso daí. Bom, a única solução que nós tivemos para isso aí foi que o doutor Roberto Marim, acima de tudo, ele era um grande comerciante. Ele era um empresário. Então, quando nós tínhamos que ter pessoas comunistas, chamados na época de comunistas, que nem sequer eram de verdade, mas o doutor Roberto dizia assim, dos meus comunistas, tomo conta eu. Ele não deixava interferir no processo. Eu respondo pelos meus comunistas. E estava lá o Dias Gomes, o Ferreira Goulart, o Dorica Emi. Era uma equipe toda ela, uma coisa que, se pelo menos não eram comunistas, eram pessoas que tinham ideias socialistas. E as novelas e tudo isso abordavam isso aí. E nós tínhamos realmente um conflito diário com a censura. Um conflito diário no jornalismo e um conflito diário no entretenimento. Nós tivemos duas novelas censuradas, a priori. Uma delas, o Roque Santeiro, porque o Roque Santeiro tinha sido baseado numa pressa dos Dias Gomes chamado O Berço do Herói. E depois ele tirou a parte militar. O Berço do Herói era a história de um sujeito que foi condecorado. E na realidade ele era um desertor. Ele fugiu. Mas ele virou, e achava que ele estava morto, e que ele virou um herói póstumo. E no Roque Santeiro, ele fez o Roque Santeiro. O Santeiro era um sujeito, era um escultor de peças de Santos. Ele mudou essa história. Mas aí um dia ele falou no telefone, ele disse para o Ferreira Goulart, olha aqui o Ferreira, eu vou fazer aquilo que foi proibido no teatro, eu vou fazer o Berço do Herói, mas vou fazer ele diferente. Foi no Roque Santeiro, na televisão. Eu espero que a censura não me enche o saco. Ele estava sendo gravado. Ixi! Aí encheram o saco. Aí começaram a encher o saco da novela. Eu mostrei, essa novela tem uma história engraçada. No dia que ela foi proibida, foi no dia da exibição. Eles esperaram o dia da exibição, proibir a novela. Não tinha o que pôr no ar. Então nós fomos colocar a reprise do Pecado Capital, que tinha sido um sucesso danado. No Pecado Capital, não. Era outra, o Cervo de Pedra. Tá. Fomos colocar no ar. E o doutor Roberto fez um editorial que acabou revelando que existia censura. Porque a novela, nunca nenhum jornal do Brasil, nem a Folha, nem o Jornal do Brasil, quando eles disseram assim, estamos sob censura. Eles publicavam um poema, um lugar que não tinha a matéria, publicavam uma novela. E voltaram para as pessoas entenderem que aquilo estava censurado. Mas nunca explicitamente... Entendi. Eles disseram, estamos sob censura. O doutor Roberto mandou, vai dizer, estamos sob censura. Fez um editorial no Jornal Nacional, revelando todo o processo de censura que nós fomos impedidos de exibir a novela. E é uma coisa corajosa. Só pode gerar mais encheção de saco. Mais encheção de saco. Corajoso. Mas acontece assim. Ele me chamou, doutor Roberto, essa que é a parte gostosa da história. Me chamou e disse, você colocou em risco a empresa. Você jamais devia ter feito essa novela sabendo que ela era baseada em uma história política. Digo, mas doutor Roberto, nós tiramos uma história política. Não, você quase perdemos nosso canal. Porque houve ameaça de todo jeito. E eu falei, doutor Roberto, eu não acho isso aí. Se o senhor quer assistir algum capítulo comigo, você fala, não quero saber. Mais cuidado com isso. Pelo amor de Deus, agora já passou, mas tudo bem. Eu tive que tomar um frontal para dormir. E quando a novela, dez anos depois, acabou a censura, em 1985, nós fizemos o Rock Santeiro. Aí eu disse, doutor Roberto, eu gostaria que o senhor assistisse comigo a novela que foi censurada. E o doutor Roberto, o televisor, só eu e ele na sala. Ele começou a assistir a novela e começou a chorar. Caiu uma lágrima dele lá do doutor Roberto. Ele disse assim, eu fui injusto com você. Essa novela não tem nada de mais. Então, foi perseguição política. Eu disse, pois é. Mas o senhor me deu um susto naquele momento. Tive que tomar um remedinho para dormir, né? Tomei um remedinho para dormir. Ainda não dormia, não. E assim... Só para terminar. Eu mesmo fui parar na censura. Está no livro aí o documento do DOPS. Eu fui chamado porque eles achavam que eu dava risada dos censores e que eu não cumpria ordens. Eu não cumpria ordens porque eu ia discutir com eles o que eu ia fazer. Dá uma risada. E eu falei, os caras chegam lá. Então, fui interrogado. Apareceu lá um coronel que me interrogasse e tal. Por que o senhor dá a risada dos censores? Eu digo, porque eles são muito engraçados. Eles querem censurar coisas muito engraçadas. Eu vou dizer para o senhor o seguinte. Quando o senhor ouve uma piada, o que o senhor faz? Eu ri. Piada é boa, eu ri. Os seus censores são uma piada. Eles vão lá e fazem coisa assim. Como assim? Eu digo, o cara está procurando pelo em ovo e chifre na cabeça de cavalo. Então, eles têm medo de vocês e eles nos censuram. Porque se eles não produzirem algum trabalho de censura, vocês vão achar que eles são frouxos. Então, vocês têm que botar gente inteligente que pode censurar. Me dê um exemplo de uma coisa errada. Eu fiz, na semana passada, 30 cortes na novela O Bem Amado, porque o cara falava coroné. E era coroné do Exército. Não era coroné do Exército. Era coroné do Sertão. E o censor não soube qual era a diferença entre um coronel do Exército e um coronel do Sertão. Mandou cortar a palavra coroné. Mas talvez o público não saiba também se há distinção. Quem sabe se ele pensou que o público não era capaz de entender que era coronel do Exército. Mas isso ele está interpretando o público. Isso não é a função do censor. A função do censor é ver o que ele está fazendo que atrapalha vocês. Isso aí não atrapalharia nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma confissão para o senhor. O senhor vai assumir a responsabilidade comigo. O senhor não vai tirar do ar o que eu vou lhe contar. A abertura do Bem Amado foi escrita pelo Chico Buarque do Holanda e pelo ministro de Moraes. E ela dizia o seguinte. Estamos sentados no barril de pólvora. Qualquer hora vai explodir o barril de pólvora. Isso aí o que é? Isso aí é para vocês. Agora está lá. Nenhum censor censurou isso. Mas foi censurar o coronel. Daí o cara dizia. Você daria um bom censor. Nossa, por que que você... Como é que você teve essa conversa tão franca com esse cara? Eu tinha que ter. Porque o cara estava me chamando lá. Me acusando de ser subversivo. A minha acusação é de subversão. Então tinha que ter. E depois desse finalzinho. Ele falou assim. Eu vou te lembrar logo embora. Se não o doutor Roberto vem aqui. Vem buscar você. Então vai embora. Vai embora. E eu fui embora. Funcionou o negócio. Entendi. E melhorou um pouco o diálogo com eles. Porque quando eu tinha alguma coisa mais difícil. Eu disse. Olha, tem um troço aqui que o pessoal não está entendendo. E nós tivemos que no final da censura. Apesar de duas novelas pedidas e uma terceira. Que eles cortaram tanto. Que ficou inviável. Que era o Cavalo de Aço. Depois despedida de Casado e Roque Santeiro. E a Dersi Gonçalves. Que era ao vivo. E eles mandaram ela ser gravada. E começou a gravar. Ela gravava duas horas. Sobrava 40 minutos. E nos últimos programas sobrava 15 minutos. Ela falou assim. Não tinha onde exibir 15 minutos. Então não tinha como ficar com esse programa no ar. Entendi. Não tinha como ficar com ela. Nem fazer. Teatro. Ela fazia a Dama das Camelhas. O cara cortava. Então era complicado. Estar na comunicação nessa época. E depois que o Ricardo Cavalbim foi para... Eles criaram o Conselho Superior de Censura. De tanto que a gente discutiu e bateu com eles. Nós discutimos isso aí no front. Na linha de frente. Eu fui para Brasília o Ricardo Cavalbim. Para participar do Conselho e discutir o corte da censura. Antigamente era o cara cortava e estava cortado. Para você ter uma ideia. As novelas hoje às vezes terminam. Três, quatro dias um capítulo de gravar. Antes de puxar. A obrigatoriedade de entregar para a censura era 20 dias antes. Eu tinha que produzir todas as novelas. 20 dias antes de estarem sendo exibidas. E eu tinha que fazer uma novela com obra aberta. Que mexer na novela. Eu tinha um atraso de 20 dias para poder mexer na novela. Era difícil. E a gente mexia. Sabe como? Já a gente sabia o que tinha que mexer. E gravava e deixava gravado escondido. Aí quando mandava a novela. Eu ficava mexendo. E bota a cena aí. Eu já sabia que ia dar problema. Então nós contratamos. Você veja que coisa incrível. Contratamos dois censores. Aposentados. Porque se o cara me indica onde é que eles vão mexer. Aí eu já gravava. Fazia uma outra versão. Se eles mexessem eu usava outra versão. Se não mexessem eu usava a versão original. Então foi. Você estava jogando com o livro de regra embaixo do braço. Então né? Você imagina. Você tendo que criar. Fazer um trabalho artístico. Discutir audiência. Vender comercial. Administrar o dinheiro. E administrar a produção de novela. Para atender os tempos determinados pela censura. Coisa de maluco. Nós passamos de coisa de maluco. Quando em 1985 acabou a censura. Foi como se a gente tivesse renascido. Foi uma vida nova. Como é que era o jornalismo na época da censura? O jornalismo era do mesmo jeito. Ele ficava em cima da gente. Raramente o doutor Roberto interferia. A não ser quando tinha assim coisa do nível de presidência da república. Que pedia alguma coisa. Assim mesmo. Ele pedia para estudar uma maneira de dar com certa suavidade algumas coisas. Não era permanente. Mas e a censura? Todo dia tem um censura no Jornal Nacional. Que ele queria ver o Jornal Nacional antes de ir para o ar. E o jornal estava montando matéria. Você sabe como é que é. Ele estava no ar daqui a pouco. Aparece uma outra coisa mais importante e ela cai. Mas o cara estava lá. Um dia o censura chegou atrasado. Essa história é engraçada. E ele foi para o switch. Que é o switcher. Que é onde se corta a imagem. É a mesa de corte. Todo mundo fala switch, mas é switcher. Mas é onde corta. E eu estava lá quando o censor não veio. E o cara avisaram para o Armando Guerra. O censor chegou e estava atrasado. E ele quer ver o jornal. Ele falou que ele está no ar. Aí o Armando foi para a sala de controle. Que é esse cortador. Foi para a sala de controle. E o censor falou assim. Está vendo esse botãozinho aqui? Eu falei assim. Eu preciso censurar. Não pode. Tem que tirar o jornal no ar. Ele já está no ar. Agora eu falo assim. Toda vez que você vê alguma coisa que você não gosta. Você aperta esse botãozinho que sai do ar. O cara ficou olhando para o botãozinho. Para o jornal. Não teve coragem de botar o dedo no botão. Mas ele ficou lá o tempo todinho olhando. Metade do jornal. Ele passou lá nervoso com o dedinho dele. Eu aposto que nunca mais ele chegou atrasado. Nunca mais ele chegou atrasado. São coisas interessantes. São histórias engraçadas. Mais doloridas. Imagino. E aí vocês renasceram de novo em 1985. E aí a partir daí. Interferência estatal. Acabou. Acabou totalmente. Totalmente. E eles criaram, inclusive, a questão de horários. Quer dizer, passou a ser a recomendação. Porque você não tem obrigação. Existe a classificação. 18 anos, 21 anos, 10 anos, livre. Mas você não é obrigado a seguir a classificação. Você pode colocar a classificação em qualquer hora. Desde que você avise. que aquela matéria é imprópria para 18 anos. Ou imprópria para 21 anos. Mas, de qualquer maneira, tirou um peso do tamanho de um bonde. É como se tivesse um mundo nas nossas costas. Um negócio pesado. Foi muito difícil. E aquilo nos exigia. Exauria as nossas forças. Porque exigia, pelo menos, 2, 3 horas mais de trabalho diário. Só para tomar conta da censura. Não era fácil. E outra coisa. Levamos porrada da censura. Todo lado. E levamos porrada do pessoal da esquerda. Porque vocês são as séculas do Roberto Marim. Vocês são os generais do Roberto Marim. E a gente lá sofrendo, levando porrada. Imagina se eu, o Dias Gomes, o Ferreira Goulart, e todo mundo que estava na Janete Clare, todo esse pessoal, não estivesse lá. Teria sido uma televisão militar. Seria uma televisão chapa branca, uma televisão nazista. Então, eu disse, minha gente, nós estamos tentando fazer televisão, fazer direito, fazer bem feito, artisticamente, e fazer ela sempre defendendo um conceito de liberdade. Em todas as coisas. Um conceito de ascensão de classe social. Todo esse tipo. Nós fazemos isso aí. Fizemos várias coisas que a censura só depois se deu conta que nós fizemos. Mas nós fizemos. É. E aí você falou que teve um momento que você olhou e a grade da TV estava construída mais ou menos do jeito que você imaginava. Que tinha novela, tinha jornal, tinha entretenimento. Estava proporcional, é. Isso, estava proporcional. Nesse momento, eu suponho, eu fico pensando, cara, é, porra, eu vejo que a tua carreira é muito longa, né? E aí, porra, esse momento, será que nesse momento tu, putz, tá, agora eu fiz o que eu, o que eu me propus a fazer lá no começo, lá quando eu conversava com meus amigos. Está aqui a TV com a abrangência nacional, com uma programação extensa e que tem muita variedade. Qual é o próximo passo? O que passou pela tua cabeça ali? Eu tinha sempre uma frase que eu dizia a todo mundo, Ninguém comemora, não. Não está pronto. Temos que fazer de novo. Temos que fazer o novo e fazer de novo. Então, assim, para mim, nunca esteve pronto. Nem quando eu saí. Estava muito longe de estar pronto, porque essa coisa está em plena efervescência, né? Você está sempre, constantemente, tendo que renovar. Que renovar é perecível. A televisão vai para o ar e não é como um jornal que fica aí, um livro, uma peça de teatro. Ela vai para o ar e esgotou, sumiu. Ela é perecível. Exige, portanto, cada vez mais uma renovação. Existe, portanto, cada vez mais uma renovação. Obrigado.